Abertura Resenha esportiva a DTTV nesta quarta-feira com chuva e nepomucena. Que bom! A DTTV mostra um jeito novo de ver TV. E nos esportes, nós sempre acompanhamos o que acontece no futebol amador, no futebol profissional. E no futebol amador, ontem nós tivemos o programa Mesa Esportiva, ou melhor, Mesa Esportiva DTTV apimentado. Porque ontem tinha um apresentador aqui totalmente apimentado. O nosso querido Ricardo Pimenta. O Ricardo ontem ficou só, me dispensou, colocou dois amigos, companheiros, convidados especiais para discutirem o jogo entre o River e o Guarani. Ontem aconteceu a decisão, o River foi campeão no final de semana, no sábado, lá na Arena da Capoeirinha. Venceu por 2 a 0 com muita festa, muita confraternização. E ontem estiveram aqui o Guinho e o Guido, o Guilherme. E discutiram bastante. Quando nós fomos chegando para fazer o programa, aconteceu uma ocorrência e tivemos que sair para fazer a cobertura. Mas o Ricardo, como sempre, com competência e os convidados fizeram um belíssimo Mesa Esportiva DTTV ontem falando do futebol amador, de diversos jogadores, de diversos fatos, dos acontecimentos da decisão deste campeonato. É um campeonato meio rural, meio urbano. É um misto de jogadores das regiões aqui, não só de Nepomuceno, mas também de outras regiões rurais, principalmente, que fazem todo ano este campeonato e o River é bicampeão. Quando cheguei aqui, o Guinho simplesmente falou para mim, olha, se eu não participar do programa hoje, o meu senhor está convidado para o tricampeonato ano que vem. Então tem que botar uma pimenta no programa do pimenta. Ele falou assim para mim. Cheguei lá na cozinha, aquele lanche especial, jogador de futebol. Aí ele me disse isso, que o ano que vem vai ganhar. Portanto, você que é adversário do time do River, se prepare, porque o River vai ser tri. Muito bem, futebol amador, o que temos é isso aí. Tivemos movimentação no final de semana no campo do... Ei, não, não pode falar mais. É o estádio municipal Pirola, Oséias Pereira. Movimentação boa. O meu querido Júnior Mamão com as suas equipes. Sub-15, sub-13, sub-14, sub-16 e tal. O Santana da Varja veio aqui com fraternização. Agora o time daqui vai lá. Isto é que faz o futebol. Parabéns. Que continue assim, pessoal do Santana da Varja. Vamos jogar com o Coqueral lá, os Campo Belo. Jogar com as cidades vizinhas e tal. Tem o apoio da Secretaria de Esportes. O nosso querido Marcelo Vilas Boas está dando uma força. Alguém ajuda daqui, alguém ajuda dali. Nós fizemos entrevistas, mostramos os meninos aqui. Os meninos bons de bola. Nós vamos lá ver. E isto é muito bom. O futebol é feito por voluntários. Essas escolinhas que existem. E nós estamos sempre acompanhando. Mas é há muitos anos a gente acompanha isso. Nós conhecemos o trabalho que é feito. E que merece todo o nosso respeito. Agora, no futebol profissional. Ah, no futebol maduro ainda. O América fez reunião na semana que passou. Ou melhor, nesta semana não aconteceu nada. Ontem, antes de ontem, segunda-feira. Na semana anterior. Reuniões para ver o que vai fazer. Nós estamos aguardando os acontecimentos. E logo, logo nós vamos ter novidades sobre o América Futebol Clube de Nepomucena. Uma real equipe de futebol em Nepomucena. Vamos acompanhar tudo e trazer aqui para você no Resenha Esportiva DTTV. Vamos ao futebol profissional boa. É isso mesmo. O boa foi jogar na Bahia contra o Vitória da Conquista. E sabe o que aconteceu? Conquistou uma classificação para as fases seguintes da Copa do Brasil. A Copa do Brasil é o campeonato de futebol mais democrático do Brasil. Muito mais que o campeonato brasileiro. E a importância de dinheiro também está pagando mais do que o campeonato brasileiro. Equipes de diversos estados participam. Você nunca viu falar em certas equipes? Elas estão aí. E isto é muito bom. E hoje tem vários jogos. Nós nem vamos falar da quantidade de jogos que tem hoje. Só que o Vasco da Gama... Com quem que o Vasco joga? Vamos dar uma olhadinha? Na Libertadores de América, o Vasco da Gama joga hoje contra a Universidade de Concepcion. Esse é o jogo importante. A Chapecoense também joga. Joga, sim, joga. Nesta quarta-feira contra o Nacional do Uruguai. Esse jogo da Chapecoense em casa contra o Nacional do Uruguai é um jogo difícil. O Nacional já foi campeão do mundo. O Nacional do Uruguai tem pedigree. Quanto ao Vasco, joga lá fora, é sempre o mais difícil. Outros jogos, Copa do Brasil, são diversos jogos que acontecem hoje. Amanhã nós vamos te passar os resultados e fazer os comentários. Nós temos uma relaçãozinha aí. Vamos dar uma olhadinha dos jogos de hoje? Super rápido? Vamos dar uma olhada pra você? O Nova Iguaçu joga contra o Bragantina. A Caldense do Sul de Minas. Hoje, Posta de Caldas é festa. Joga contra o Fluminense. E quem mais? O Aimoré também joga. Quem mais que joga? Aqui da região, mas só a Caldense. O Boa jogou ontem. Temos mais equipes conhecidas por aqui. Não, são todas as equipes. Copa do Brasil é assim. Tem time que você nunca viu falar. Mas o Uberlândia joga contra o Ituano e o América do Rio Grande do Norte. E tem um time que se chama Interporte. É lá do Tocantins. Você já ouviu falar nisso? Não, mas o Juventude você já ouviu falar. São diversos jogos de Copa do Brasil hoje. E nós ficamos por aqui. Hoje, a DTTV tem uma transmissão especialíssima. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Na Igreja da Matriz, uma missa será transmitida ao vivo. Especialíssima, dando boas-vindas para o novo padre, para o Edinaldo, que está chegando. Vamos todos ficar ligados na DTTV. A igreja vai ser muito pequena hoje para receber tanta gente. E a DTTV, sempre ao lado do povo, estará mostrando para todo o nosso povo, para todo o mundo, através de seu trabalho, esta missa maravilhosa. A nossa equipe estará toda na Igreja da Matriz, em Nepomuceno, recebendo de braços abertos o nosso novo padre, aqui na cidade de Nepomuceno. Seja bem-vindo, padre Edinaldo. Muito obrigado a você pela visualização, por ser o nosso companheiro todos os dias. Nós cumprimentamos você com muito carinho, com muito respeito. Até amanhã, voltaremos sempre te desejando saúde e alegrias. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho